Educação domiciliar. A homeschooling. De algum tempo pra cá, as discussões sobre educação domiciliar, chamada de homeschooling, tem tomado maior notoriedade. Recentemente, a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, trouxe essa discussão à tona, reacendendo este debate. Porém, este debate já existe no Brasil há algum tempo. Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Este vídeo sobre educação vai tratar da homeschooling, ou educação domiciliar. Ainda que eu não tenha uma posição definida, pretendo apresentar aqui os argumentos contra e a favor. Em primeiro lugar, fica aqui a questão da liberdade. Será que os pais devem possuir liberdade o suficiente para decidir se seus filhos deverão ir para a escola ou não? A ministra entende que sim. Ela diz, Nós entendemos que é direito dos pais decidir sobre a educação dos seus filhos. É uma questão de direitos humanos. Então, a iniciativa sai deste ministério sobre esta vertente. É uma questão de direitos humanos também. No artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, temos o seguinte. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Bom, não só a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também a Convenção Relativa da Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino, em 1960, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, a chamada Conferência de Jontien, em 1990, o Relatório da Comissão Internacional de Educação para a Unesco, em 1994, assim como uma série de outros documentos mundiais afirmam a necessidade da escolarização ser gratuita e acessível a todas as pessoas para que possam gozar dos seus direitos, deveres e exercer a sua cidadania. Isso significa participar da vida pública, ter liberdade intelectual que lhe permita escolher os seus representantes políticos e ter condições de exercer atividades remuneradas. Ora, em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, eles já diziam, logo no primeiro parágrafo, na hierarquia dos problemas sociais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem disputar a primazém razia dos planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução orgânica do sistema cultural de um país depende de suas condições econômicas, é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões sociais à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do crescimento de riqueza de uma sociedade. Pois bem, não há quem negue a importância da escolarização para o desenvolvimento econômico de um país. Tanto é que até os liberais do século 19 acreditavam que o Estado deveria intervir em algumas liberdades individuais para garantir o bem maior, neste caso, o desenvolvimento econômico. O professor Carlos Roberto Jamilcuri, no artigo Direito à Educação, Direito à Igualdade, Direito à Diferença, traz a seguinte citação de Marshall. A educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania e, quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem em mente, sem sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania. Está tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o objetivo da educação, durante a infância, é moldar adulto em perspectiva. Basicamente, deveria ser considerado não como o direito da criança a frequentar a escola, mas como o direito do cidadão adulto ter sido educado. Recomendo muito a leitura deste artigo na íntegra. A discussão que o professor Cury traz nos leva a uma reflexão sobre a questão do direito à educação ser tratado como uma obrigação. Muito bem, sem querer se alongar, a discussão que se traz aqui é, a escolarização, ou seja, a aquisição dos conteúdos científicos socialmente construídos e acumulados pela sociedade através do tempo, pode ser adquirida em casa sem a necessidade de ir fisicamente à escola? Para algumas pessoas, sim. Para outras, não. Para a ministra, o sistema de homeschooling pode garantir aos pais o poder de gerenciar o aprendizado dos seus filhos, podendo inclusive ensinar mais conteúdos do que aqueles que se ensinam nas escolas. Isso garantiria uma melhor qualidade de educação onde os pais teriam tal liberdade. Se eles terão este tempo livre, eu não sei, mas é a opinião da ministra. Vale lembrar que este projeto de homeschooling não seria obrigatório, mas seria regulamentado. A regulamentação, no meu entender, que não sou profundo conhecedor da legislação, teria que passar por uma proposta de emenda constitucional. Isto porque, no artigo 205 da Constituição, diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ainda sobre legislação, a Lei nº 9.394, de 1996, a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece no artigo 3º que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. O princípio 6 diz gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Bom, neste caso, vai ser preciso alterar tanto a Constituição quanto a LDB. Em setembro de 2018, o STF julgou este caso e procedeu dizendo que, justamente isso, que a legislação precisa ser regulamentada e que, até o presente momento, é proibido o sistema de educação domiciliar. No site da ANED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, é dito o seguinte. A educação domiciliar ocorre quando os pais assumem por completo o controle do processo global de educação dos filhos. Vamos explicar melhor. É senso comum que os pais são os responsáveis por educar os filhos em primeira instância. Desde que a educação escolar se tornou obrigatória, a nossa sociedade fez uma espécie de divisão de papéis. Os pais ou responsáveis deveriam ter a responsabilidade de ensinar valores, costumes, hábitos, moral e crenças. Ou seja, eles fariam uma parte da educação dos filhos. A outra parte, que seria o que chamaremos aqui de educação acadêmica ou instrução formal, ficaria a cargo de instituições próprias, que chamamos escolas. Em outras palavras, os pais contratam ou delegam esta parte da educação dos filhos filhos a profissionais que, supostamente, estariam mais capacitados para este tipo de ensino. Ou seja, os pais terceirizam esta parte da educação dos seus filhos. Portanto, a educação domiciliar é uma modalidade de educação na qual os principais direcionadores e responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem são os pais do educando, aluno. Mais adiante, na mesma página, é dito o seguinte. É preciso lembrar qual é o nosso modelo escolar. É o modelo fast-food. Tudo já está bem definido no cardápio e vem em combos. Esse modelo produz passividade. O seu papel é levar o seu filho a ser sujeito do conhecimento. Lembre-se que o currículo de ensino não pode ser mais importante do que o seu filho. Praticar a educação domiciliar assim não significa somente tirar os filhos da escola. Tampouco é trazer a escola para dentro da casa. Eles ressaltam que o conteúdo tem a sua importância, mas, além da aquisição de saberes, a criança também precisa de desenvolvimento de intelecto, formação de habilidades, habilidades, equilíbrio emocional, sociabilidade e espiritualidade. Sem dúvida, no modelo de escola que temos hoje, e considerando as teorias de currículo, temos um modelo que preza pelo desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e valores. Isso porque não se tem mais aquela concepção de escola estanque, padronizada, em que os alunos absorvem os conteúdos para reproduzi-los. Na série sobre tendências pedagógicas, eu apresento diferentes linhas de pensamento nas escolas através dos tempos. Vale a pena conferir. A educação tecnicista, em que o aluno é passivo e absorve os conteúdos, foi substituída por outro modelo de educação. Ainda que nós tenhamos vários problemas na escola de hoje, seja pública ou privada, o aluno já não é um ser passivo há algum tempo. Inclusive, sobre os argumentos a favor da educação domiciliar, temos ainda o seguinte. A qualidade da educação é ruim. Os dados do IDEB e do PISA demonstram um tímido crescimento em escala de década. Em 2007, o INEF apresentou que 72% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Altos casos de violência na escola, física e intelectual, acesso fácil às drogas, tais como cigarro, álcool, maconha, cocaína, enfim. Falta de infraestrutura da escola, até mesmo na rede privada. Ausência de professores e falta de material didático eficiente. Esses são os principais argumentos daqueles que defendem este sistema. Mas e os que são contra? Vamos lá. Em primeiro lugar, o argumento mais utilizado é o da socialização. Muitos de nós entendemos que a aquisição de conceitos, de forma com que você possa dominá-los e utilizá-los de maneira prática na sua vida, se dá pela interação. Não somente isso, mas aprender a lidar com conflitos, desenvolver um espírito solidário, aprender a trabalhar junto, aprender a se relacionar com diferentes pessoas, com diferentes características, opiniões e desejos. conteúdos. Isso se dá em grupo. Ou seja, a escola, neste sentido, cumpre um papel muito maior do que somente a transmissão de conteúdos, que se pode dar muito bem à frente de um computador ou de um celular, como você está fazendo agora. Sávio Ferreira de Souza, no texto O Fenômeno Homeschooling, Ação ou Reação, nos lembra de Rousseau, em que diz não ser justo retirar as crianças da sociedade com a desculpa de que os outros venham a corrompê-las. E ainda traz a citação de Costa, referenciando o texto Devemos Abrir Mão da Escola, em que diz E depois, quando ela tiver de enfrentar a dura realidade da vida competitiva na sociedade, como vai se comportar? Ter autonomia e amadurecimento suficiente para não se impor apenas porque tem um pretenso capital intelectual maior do que as outras pessoas? Enfim, Defendo a ideia de que a escola deve ser questionada e criticada, mas não posso aceitar que seja considerada simplesmente desnecessária, pois além do espaço de instrução, é, também, espaço de interação e integração social. Bom, mas também tem outro argumento muito plausível, e este argumento é econômico. Cada aluno custa aos cofres públicos R$ 2.091,37, isso considerando a média geral do país. Eu estou deixando um link aqui nas descrições do vídeo para você ler a matéria completa que vai esmiuçar esses custos por modalidade de ensino e se é escola rural ou urbana. Para você ter uma ideia, há lugares em que cada aluno custa aproximadamente R$ 4.000 por ano. Deixar com que esses alunos pudessem ter educação domiciliar seria uma grande economia aos cofres públicos. Agora, imagine a situação. Você paga R$ 800 de mensalidade em um colégio particular. Estou sendo generoso, uma vez que o valor das mensalidades no país são muito relativas. Pois bem, fora a mensalidade, tem o transporte, os materiais, os passeios, enfim, você gasta R$ 1.000 ou R$ 1.200 por mês com a escola do seu filho. Aí você junta com duas ou três pessoas e contrata um professor particular por R$ 2.000 por mês para ele vir à sua casa e acompanhar o trabalho dessas três crianças. Via de regra, você não vai se preocupar com o 13º, férias, greve, já que está contratando um profissional liberal. Quanto você economizaria? Quanto que você e o governo economizaria? Na mesma medida, você vai precisar de uma série de conteúdos, certo? Bom, aí entram as empresas de EAD. Não é à toa que empresários estão nas comissões de educação, conselho nacional, estaduais e municipais de educação e participam da tomada de decisão sobre educação. Regulamentar a educação domiciliar significa um grande nicho de mercado para ser explorado. Por fim, uma última cartada. O movimento Escola Sem Partido. De um tempo para cá, essa discussão tosca, na minha opinião, ganhou notoriedade na mídia. Isso porque os idealizadores do movimento afirmam, mesmo sem ter conhecimento científico para isso, mas afirmam, generalizando tudo em uma coisa só, que os professores são doutrinadores ideológicos e estão criando uma massa revolucionária a favor do comunismo. Bom, na minha leitura, o objetivo deste movimento é econômico e não ideológico partidário. O objetivo é criar um movimento de paranoia coletiva para justificar a privatização das escolas, seja através de bolsas, como voucher, ou da terceirização da administração escolar, que é o caso de partner, tirando do poder público a responsabilidade pela oferta da educação, ou ainda da educação domiciliar, criando um grande mercado, como eu acabei de dizer. Segundo a ministra, a experiência com o ensino domiciliar é muito boa, mas enfatiza, ninguém é obrigado a adotar o ensino familiar. Claro, de qualquer forma, quanto maior a paranoia criada, menor é a quantidade de alunos em sala de aula. A ministra ainda afirma que, o pai que senta com o aluno duas ou três horas por dia pode estar aplicando mais conteúdos que a escola durante quatro ou cinco horas por dia. Agora, vamos combinar? Qual é o pai ou a mãe que tem condições de sentar duas ou três horas com seu filho para estudar? Isso também abre a possibilidade de uma nova frente de mercado, que é a da EAD. Você coloca o seu filho na frente de um computador, faz o contrato com uma empresa de EAD e eles passam a ofertar os conteúdos. É claro que a educação domiciliar é uma realidade em outros países do mundo. Há várias experiências positivas e negativas. Cada país é um país e possui uma cultura, uma infraestrutura e um modelo de sociedade. É claro que a escola brasileira precisa de mudanças. Aliás, toda escola em qualquer lugar do mundo precisa mudar constantemente. A sociedade se transforma em uma velocidade muito grande e a escola precisa acompanhar essas mudanças. Aliás, é na escola que está a transformação da sociedade. É na escola que se forma o cidadão, o trabalhador. Agora, cuidado, porque também é na escola que se pode formar uma massa alienada para este ou para aquele lado. Por isso, é importante a participação dos pais na vida escolar do seu filho. Não basta matriculá-lo e deixá-lo à mercê da instituição, seja ela público ou privada. Pois bem, minha intenção aqui era trazer o debate. Agora é com você. O que você acha? Você concorda? Não concorda? Deixe nos comentários a sua opinião. Como eu disse, eu não tenho opinião formada. Estou trazendo as duas linhas para poder construir a minha opinião sobre o assunto. No site icguedes.pro.br, vou deixar vários links com reportagens, livros e artigos acadêmicos que tratam deste assunto. não deixe de acessar e conferir este material. Compartilhe este vídeo para ampliar o debate. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Há muito material interessante aqui no canal que pode te ajudar. Um forte abraço e até o próximo.